Atendendo a muitos pedidos, eu vou contar em um pequeno resumo a história de Clara Nunes. Mas por trás desse mega sucesso, teve uma trajetória triste, com muitas dificuldades e tragédias. Nascida Clara Francisca Gonçalves em Paralpeba, interior de Minas Gerais, ela era caçula de sete irmãos e perdeu os pais muito cedo. Sou de uma família muito pobre, fui e sou, e então meus irmãos trabalhavam, iam para a fábrica trabalhar, e eu como era caçula, eu que tinha que ficar cozinhando, porque meus pais, eu perdi meus pais cedo também. Em 1944, quando ela tinha dois anos, o pai, conhecido como Mané Serrador, faleceu vítima de um atropelamento. Depois da morte do pai, a mãe caiu em depressão e faleceu de câncer em 1948. Clara tinha apenas seis anos. Desde criança, ela já cantava na igreja católica. Aos dez anos, venceu seu primeiro concurso na sua cidade. E como prêmio, ganhou um vestido azul. Aos 15 anos, em 1957, ela teve que fugir da cidade. Pois um dos seus irmãos, para defender sua honra, matou seu ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento e a difamava na cidade. E ela foi morar com uma tia em Belo Horizonte, com seus irmãos Joaquim e Vicentina. O irmão que cometeu o crime, ficou foragido por anos. E Clara só o reencontrou quando já estava famosa. Em Belo Horizonte, ela trabalhava durante o dia como tecelã numa fábrica. E à noite, estudava num curso de formação de professoras. Aos finais de semana, participava dos ensaios do coral da igreja católica. Algum tempo depois, levada por uma amiga, ela passou a frequentar centros espíritas de mesa branca. E lá ela conseguiu algumas cartas psicografadas dos pais. Eu sou espírita desde 14 anos. Sendo que a minha família toda é kardecista. São espíritas kardecistas. E eu ao vir para o Rio, depois que eu vim para o Rio, eu tomei um contato maior com o candomblé, com a Umbanda. E eu me identifiquei muito com essa outra manifestação de espiritismo. E me aprofundei muito. Então eu digo o seguinte, eu sou uma espírita. Eu sou uma pessoa espírita que acredito, pratico, respeito muito. Sou muito feliz dentro da minha religião. E, enfim, é uma coisa que me dá prazer de falar, de dizer. É uma coisa que me satisfaz muito. Desde então, a maioria das suas músicas eram essa temática. Rebenta a louça, oxum, maré, dança em teu mar. De lama, e a sã, cadê ovo? Outro mar, sou a mineira guerreira, filha de ovo, com a sã. Sua carreira começou em 1961, em Belo Horizonte, quando ela ganhou um concurso. Comecei em 1961, lá em Belo Horizonte, num concurso chamado A Voz de Ouro ABC. E depois, quando eu venci o concurso, lá em Belo Horizonte, ganhei um contrato com a Rádio Inconfidência. E comecei, então, minha carreira profissional. Mas, antes da fama, ela recebeu muita ajuda do maestro Jadí Ambrósio, famoso por ser o autor do Hino do Cruzeiro. Ela fez tanto sucesso em Minas, que até ganhou um programa na TV Itacolomi. O nome do programa era Clara Nunes Apresenta, onde ela apresentou por um ano e meio. Mas, o seu namorado, na época, Aurina Araújo, a aconselhou que ela fosse para o Rio de Janeiro, para expandir a carreira. Então, ela abandonou tudo e foi para o Rio. Ao chegar na Cidade Maravilhosa, ela alugou um quarto em Copacabana, mas passou muitas dificuldades. E quem a ajudou muito, foi o velho guerreiro, o Chacrinha. Foi um tempo, assim, muito difícil aqui no Rio, que eu passei. Mas eu tive também pessoas maravilhosas que me ajudaram muito. Inclusive, eu não esqueço o Chacrinha. O Chacrinha foi uma pessoa muito importante na minha vida, sabe? Ele sabia dos meus problemas, porque eu cheguei para ele e falei tudo. Falei, Chacrinha, eu estou assim, não tenho dinheiro para pagar o quarto. Eu morava em vaga, sabe? Aqui em Copacabana. E ele, então, ele me votava no programa dele. Sabe, assim, uma que realmente ele acreditou em mim como artista. Mas também eu sabia que, no fundo, ele votava mais para me ajudar no final do mês, para pagar o aluguel, né? Ela cantava boleiro. Fica, amor, escuta o lamento. Ai, de quem não tem seu bem. Mas aconselhada por Ataufo Alves, um famoso cantor e compositor de samba, ela mudou de estilo. Ataufo, eu o conheci através de um ex-secretário dele, Jorge Santos. E nós nos tornamos grandes amigos. E naquela época eu cantava um outro estilo de música. E o Ataufo sempre me aconselhava. Dizia, Clarinha, canta samba. Você tem que cantar música brasileira. Você tem uma voz tão boa. E agora você passa, eu acho graça. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes. Eu vou me banhar de manjericão. Vou sabudir a poeira do corpo. Vai meu próprio tristeza, pé no chão. Ei, baião. Ei, baião. Que o menino Deus nasceu, raiou. Com a carreira consolidada, ela vendia muitos discos. Seus discos, em geral, saem com 500 mil cópias vendidas. Saem da fábrica vendidas. Saem muito bem. A vendagem dos meus discos são excepcionais, realmente. De 1975 a 1977, ela ganhou três vezes seguidas o troféu imprensa no programa Silvio Santos. Aquela que foi a mais votada e aquela que foi a escolhida pelo plenário, foi Clara Nunes. Agradecer a você e principalmente ao público que me escolheu. Muito obrigada. E assim foi lançando um sucesso atrás do outro. O mar serenou quando ela pisou na areia. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. É água no mar, é maré cheia. Filhas de Gandhi e povo grande. Em 23 anos de carreira, foram 16 álbuns e quase 5 milhões de discos vendidos. Se a carreira seguia de venta em popa, a vida amorosa estava sofrida. Em 1971, após 10 anos de namoro e noivado, ela pegou o noivo no flagra traindo numa boate e terminou noivado. Mas em 1975, ela encontrou o amor da sua vida, o poeta Paulo César Pinheiro, e se casou com ele. O Paulinho é formidável, uma pessoa extraordinária, um grande compositor, um grande poeta. E eu tive a felicidade de eu escolher para ser meu marido e viver comigo para sempre, eu espero. E é para sempre? Eu espero que sim. Fizemos 7 anos agora de casados, né? Dia 9. E eu espero que seja para sempre. Infelizmente, Clara não conseguiu ter filhos. E filho, Clara? Filho ainda não foi possível, Lida. É uma coisa que é uma grande tristeza na minha vida. Eu já perdi três, né? Inclusive, o último agora, com a gravidez, quase cinco meses. Em 5 de março de 1983, ela foi fazer uma cirurgia de varizes, mas acabou tendo uma reação alérgica a um componente do anestésico. Clara sofreu uma parada cardíaca e permaneceu durante 28 dias internada na UTI da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Naquela época, as fake news diziam que ela tinha sofrido violência doméstica, overdose, tentado suicídio e até mesmo um aborto mal sucedido. Na madrugada do sábado de Aleluia, dia 2 de abril de 1983, Clara foi declarada morta em razão de um choque anafilático. O corpo da cantora foi velado por mais de 50 mil pessoas na quadra da escola de samba da Portela. E milhares de pessoas pelas ruas acompanharam o cortejo. Inclusive, essa ação ficou marcada como uma premonição se cumprindo da música que ela havia gravado, A Última Morada. Quando eu morrer, eu quero uma batucada pra me levar à minha última morada. O sepultamento foi no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Clara Nunes tinha apenas 40 anos. Se gostou do vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal. Compartilhe também, pois vale a pena. Comente o que você acha dessa cantora. E após se inscrever, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau!